Nesse vídeo você vai ver nada mais, nada menos do que um fato, um tanto quanto perturbador de Pokémon. Então cola comigo para entender melhor a respeito dos Pokémon caçadores de humanos. E aí Team First, beleza? Bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o Alex. E antes de conhecermos esse fato macabro de Pokémon, eu tenho o que dizer. Todos os dados trazidos nesse vídeo foram minuciosamente pesquisados e tem como fonte várias descrições de Pokédex diferentes. Isso é uma teoria baseada em fatos, ou seja, apesar de ser uma teoria, basicamente isso foi só colocar os pingos nos is. E você vai entender muito bem do que eu estou falando quando eu apresentar os fatos para você. Dito isso, eu sempre deixo as fontes para que você mesmo possa fazer sua pesquisa de determinado assunto se preferir. E saiba que, mesmo estudando bastante trabalho, é algo que eu faço para poder entregar o melhor conteúdo informativo e verídico de Pokémon, e não apenas especulações. Então, pode assistir esse vídeo sem medo, que foi devidamente pesquisado e estudado para não trazer informações falsas, beleza? Agora que você sabe de todo o processo para ser feito o vídeo, e eu te poupei da dúvida de isso ser verídico ou não, Se quiser me ajudar e te ajudar a ter sempre ótimos conteúdos de Pokémon, deixe o seu like brabo nesse vídeo, para assim eu continuar trazendo fatos como esse aqui no canal. Bom gente, hoje eu vim falar aqui de uma parada que vai explodir a sua cabeça. Na moral, eu e minhas pesquisas rotineiras de Pokédex, inclusive pesquisas que faço para ajudar a trazer a série de shorts, as mega evoluções que fazem o Pokémon sofrer. Digamos que eu sou um fanático pela Pokédex e os fatos que podemos encontrar nela. Bom, eu encontrei dois Pokémons, que por sinal são da mesma linha evolutiva, e que basicamente usam suas habilidades e ambiente para caçar humanos. Esses Pokémons são o Fantan e o Trevenant, ambos do tipo Grama e Fantasma, introduzidos na sexta geração de Pokémon. Mas agora vamos começar com os fatos que comprovam isso. Primeiramente pela descrição do Trevenant na Pokédex dos games Sol e Lua. As descrições dizem assim, no game Sol, abre aspas, Diz-se que este Pokémon devora qualquer um que se atreva a devastar a floresta. Para criaturas que habitam a floresta, oferece grande bondade. Fecha aspas. Agora a descrição do game Lua, abre aspas, Através de suas raízes, exerce controle sobre outras árvores. Uma maldição mortal recai sobre qualquer um que corte árvores na floresta onde Trevenant moram. Fecha aspas. Beleza. Até aí você entende que o Trevenant caça os humanos que fazem mal à floresta. Ou seja, ele é um defensor da floresta mesmo. O que ao meu ver, não o tornaria o vilão da história, né? Mas espera, a coisa vai ficando mais feia. Antes de falar a respeito disso, eu deixei um card aí pra você que quer jogar um jogo de Pokémon bravo, ainda hoje, de graça no seu celular. O vídeo se trata de um top 3 games de Pokémon, e todos são ótimos, beleza? Mas não precisa se preocupar, pois o link dele também está na descrição, então não precisa necessariamente sair do vídeo agora. Bom, voltando aqui então. Nas Pokédex de Ultrasol e Ultralua, é falado basicamente a mesma coisa, com exceção de que fala que as fogueiras que acendem seu habitat o deixam irritado. E na Pokédex do game Espada, tem essa descrição. Abre aspas. As pessoas o temem devido à crença de que ele devora qualquer um que tente cortar árvores em sua floresta. Mas para os Pokémon com quem ele compartilha sua floresta, é gentil. Fecha aspas. Basicamente, todas as decks levam a gente a ter as mesmas informações, porém de forma que a cada uma a gente tenha um pouco mais de conhecimento com relação ao Pokémon. Para a crença de informação, também é dito que ele tem controle de todas as árvores por meio das raízes que ele tem. Meio que ele consegue saber o que está rolando na floresta que ele reside, mesmo não estando presente em um lugar específico. Ou seja, ele estará te observando sempre. Mas galera, conhecendo a descrição de sua fase inicial, o Phantom, que tudo começa a fazer sentido. Você vai entender o motivo de eu ter trazido esse vídeo. Mas antes desse esclarecimento, eu quero saber se você imagina o que possa ser. Se você acha que já sabe o que acontece ou já ligou os pontos de alguma forma, eu te desafio a comentar aí a sua teoria com base em tudo que viu até agora. E se inscrever no canal também. Claro, se você está curtindo até aqui. Pois de onde veio esse vídeo tem muito mais conteúdo top de linha pra você, demorou? Agora, a bagaça começa a ficar séria. Apesar de o Phantom ser um fantasma consideravelmente fofinho, vocês nem imaginam do que esse bichinho é capaz, galera. Primeiramente, a origem dele já é muito perturbadora. Pois se trata de um fantasma de uma criança que se perdeu e acabou morrendo na floresta. Como esse fantasma ficou vagando sem rumo, ele acabou se sentindo mais seguro, possuindo um tronco ou toco de árvore. E assim nasce um pokémon fantasma. Agora você deve estar se perguntando. Beleza, mas qual a ligação que dá pra afirmar que ele e sua evolução caçam seres humanos? Vamos começar com a descrição do pokémon Shield. Abre aspas. Com voz de criança humana, clama para atrair os adultos para o interior da floresta, fazendo com que se percam entre as árvores. Fecha aspas. É aí que tudo começa, galera. Agora, com esses adultos perdidos dentro da floresta, já teremos o Trevenin sabendo a localização de todos que entraram na floresta. E se forem crianças e acabarem morrendo perdidas, irão nascer mais fantamps. Estratégico, hein? Agora, a gente começa a encaminhar para a parte onde tudo vai fazer sentido, tá bom? Onde a gente consegue fazer todas as ligações. Bom, o fantamp gosta de fazer amigos, pois era o espírito de uma criança solitária. Por isso, ele atrai pessoas para a floresta. Isso não é por maldade, ok? Porém, ele tem algo muito valioso também. As folhas na cabeça dele podem produzir um remédio que cura qualquer doença. Como dito na porquedex do game Lua. Agora, vamos fazer a ligação de tudo. Eu vou fazer uma história hipotética, mas podem ter vários outros motivos para isso acontecer, ok? Essa é só uma das muitas que poderiam ocorrer. Bom, vamos lá. Um grupo de pessoas está próximo a uma velha floresta, quando de repente escutam uma criança chorando lá dentro. Prontamente, as pessoas decidem entrar para procurar essa criança e ajudá-la. Porém, se tratava de um fantamp, e depois de certo tempo, as pessoas notam que estão perdidas. Após perceberem que era um fantamp que as ataiu, elas podem pensar em tirar vantagem disso. Bom, pensam assim. Já que encontrei esse Pokémon, vou ao menos obter um remédio que cura qualquer doença. Tem duas formas de obter isso. Capturando o fantamp seria uma forma mais eficaz, deixando claro que em lugar nenhum é dito que o Pokémon sofre com a extração de suas folhas, ok? Bom, não que eu tenha encontrado, mas se você tiver essa informação, pode comentar aí. A segunda forma seria tentar estair ali mesmo, aproveitando que o Pokémon em si se aproximou para tentar fazer amizade. Ok, mesmo fazendo a extração das folhas ou não, o fato é, agora as pessoas estão perdidas, e principalmente se elas não forem treinadores de Pokémon, a coisa vai começar a complicar. Lembrando que aqui eu estou falando de pessoas comuns, não em si lenhadores, que já teriam se dado mal há muito mais tempo. Bom, cansados de andar sem rumo na floresta, eles decidem fazer uma fogueira e tentar amar um acampamento para descansarem. Aí entra a descrição da Pokédex do game Ultrassol, do Trevenant. É temido como um fantasma da floresta, lenhadores fazem tipos de fogo que Trevenant odeia quando entram na floresta. Aí você fala, mas ali ele especifica que são lenhadores. Sim, porém as pessoas que estão ali já estão incomodando o Trevenant, desde que entraram na floresta, pois ele já espera que os seres humanos vão zoar a casa dele. Sabe como é, né? Ele protege a floresta e tem muita empatia para com os Pokémons que habitam essa floresta. Nesse cenário hipotético, temos algumas pessoas desconhecidas que podem ter tentado pegar o remédio do Fantamp de forma rude, e ainda podem ter feito de tudo durante um tempo dentro da floresta. Aí agora, pegaram lenha e começaram a queimar. Tudo isso já incomoda ele. Já seria motivo para ele dar um fim nessa galera. Mas ainda pode piorar, pois em questão de tempo, se o Trevenant não acabar com eles antes, esses humanos perdidos estariam desmatando e pegando qualquer coisa que pudessem para sobreviver, pois a falta de comida e moradia iria exigir isso. Bom, nesse ponto, acho que já deu para entender o que vai acontecer, né? É dito que Trevenant devora seres humanos e também os amaldiçoa. Então, mesmo que algum humano consiga fugir de alguma forma da floresta, ele ainda terá que lidar com uma maldição pesada que será lançada nele pelo Trevenant. Galera, como eu disse, isso é uma teoria com base em fatos, bastante estudados antes de serem trazidas em forma de vídeo. Mas e você? Acha que pode ter ainda mais coisa nesse caso? Me conta aí nos comentários o que você achou. E me fala uma coisa. Você não estaria em uma floresta se eu visse um choro de criança? Meio tenso, né? Lembrando que aqui eu trouxe apenas uma história hipotética para poder a gente ilustrar um pouco o que poderia ocorrer. Mas, bom, poderia acontecer muito mais coisa, né? De formas diferentes. Só com o Fantamper traindo pessoas e o Trevenant ficando P da vida. Já que você ficou até aqui, acredito que tenha gostado desse vídeo. Então vou deixar para você na tela final a série de shorts do canal que eu falei no começo do vídeo e algum outro vídeo que você possa gostar. Não esquece do like, inscrição e sininho. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho